E aí Elite Clássicos, tudo bem com vocês? Eu sou o Esu, tô de volta então com The Legend of Zelda, The Oracle of Ages. Ok, deixa eu só ajustar meu áudio aqui, meu microfone aqui, tudo certo. Beleza, danjo número 4 feito então, né, no vídeo anterior estamos aqui mais uma vez pra gente ir pra danjo número 5. Mas pra isso a gente vai precisar passar por alguns desafios aí. E antes da gente fazer esses desafios, vamos fazer alguns extras, umas coisinhas que dá pra eu tá fazendo aqui. Vamos pegar aqui as sementes de Gale e usar o teletransporte, vamos lá pra cidade de Lina. Nosso objetivo é noroeste, não, nordeste agora. Ok, é o oposto. É, e eu tenho, eu tinha ganhado um bigode, né, acho que de um personagem. Lá na cidade... Qual que é o nome da cidade? Cidade de simetria. O bigode que a gente entrega pra esse cara aqui. Eu só quero fazer as pessoas rirem. Deve vir um jeito mais fácil. Entrega pra ele o bigodinho, ok, vamos lá. Que bigode engraçado. Ok, cara, eu vou te ensinar o trocadilho mais rápido que eu sei. Ok, ó, piada, né, sei lá. Ok, aqui vai. Você aprendeu um... Uma piada engraçada. Tipo uma gravatinha, né, sei lá. Ok. E com isso eu vou ter que voltar pro passado, entregar pra um menino que mora mais ou menos aqui também, nessa área aqui. Que ele tá deprimido. E você ensina aí a... Entrega esse item pra ele. Então, vamos ver como é que tá o Lonk. O bebê. Vamos ver. Meu bebê nunca dorme. Como é que eu posso fazer ele dormir, Link? Cantar, brincar... Canta pra ele, né? Gostaria de cantar, eu vou tentar. Ok. Eu quero tirar uma musiquinha pra ele ficar relaxado. Se brincar, ele vai ficar muito ativo, né? E não vai dormir. Não sei. Enfim, não importa. Vamos fazer análise aqui. Né, Slides e... Level 1, Ring, Level 1. Espada dispara raios, né? Com menos de dois corações. Ok. Normalmente você precisa ter o coração cheio, né? E a massa é sorda ou alguma outra coisa. Uma espada lendária pra disparar, né? Acho que no zéu da clássica ele já disparava logo de começo, né? Raios pela... Pela espada. Eu vou comprar um escudo, porque eu nunca comprei o escudo de volta. Só porque eu quero. Ih, deixa eu ver. Vamos voltar pro passado. Eu tenho que fazer isso. E o Tingle. É, né? Eu tenho que dar uma passada no Tingle também. Antes de eu voltar pro passado. Deixa eu... Deixa eu fazer isso. Rapidamente. Aliás, eu poderia ter... Voltado pro passado e ter seguido pro sul e usado a harpa, né? Ai, agora... Agora eu já desci. O Tingle, ele fica... Pra cá, talvez? Em algum lugar por aqui. É. O Tingle... Eu vou precisar, então, do... Seed Shooter, né? Ok. Acertei ali. Agora eu posso pegar minha pena, pular e acertar o balão dele. Depois de você ter as sementes místicas, aí a gente pode fazer com que ele aumente a nossa... O tamanho da nossa bolsa de sementes. Olha pra isso. Olha pra essas sementes místicas que você coletou. O Tingle é fada, pode fazer com que sua bolsa possa carregar mais sementes. Permita-me. Muito bem. Então o Tingle irá trabalhar. Feche seus olhos. É... Sua bolsinha de sementes agora pode carregar mais sementes. Yeah. Volte sempre que você quiser ver o Tingle. Agora eu posso carregar... 50 sementes, né? É. Ao invés de 20. Bem legal. Agora sim eu posso voltar pro passado. Regredindo o tempo. Aliás, eu nem preciso. Acho que ali na casa da... Ih, amei, pô. Vamos ver o que ela tem pra gente. Vamos dar uma bordada nela. Ih, errei. Para quieta. Oh, ela deixou cair o anel. Vou pegar, vou pegar. Ha, ela foi tentar pegar o anel primeiro. Ela sempre vai pro item mais valioso primeiro. Ha. Peguei o anel? Vamos ver que anel é esse. Eu sei que existe um anel dela que aumenta as chances de você se encontrar com ela. Será que é esse? É de Lucky Ring. Ah, metade do dano de chão com espinhos. Ok. Você leva a metade do dano ao invés de o dano inteiro, né? Ok, ok. Legal. Tem muitos efeitos, né? Os anéis. Tem vários anéis. Inclusive, falando de anéis, eu não sei se eu comentei, mas... Existem anéis do Oracle of Ages e do Oracle of Seasons. Existem anéis que tem nesse jogo que não tem lá e tem naquele anéis de lá que não tem aqui. Ao zerar esse jogo, você pode passar os anéis que você pegou aqui pra lá. Ou vice-versa. Assim você pode ter o seu catálogo completo. Completinho. Tá. Vim aqui, ó. Vou falar com o menino triste. Quem é você? Bem. Bem-vindo à escuridão dos meus problemas. Eu estou tão deprimido. Eu queria rir até eu esquecer de tudo. Então eu poderia ser feliz. Conta pra ele a piada engraçada. Acontece isso daí. O que é isso? O que é isso? Isso foi tão engraçado que eu esqueci de rir. Obrigado. Graças a você eu posso ficar tão deprimido o quanto eu gostaria de estar. Aí você pode pegar qualquer livro que você quer daquela prateleira de livros. Ok. É um livro emocionante. É uma história triste. Ok. É por isso que ele estava triste. E a Maple, que é esse livro, né? Quando eu encontro ela da próxima vez, eu esbarrar com ela. Aí eu entrego o livro pra ela. Ok. Agora. Vamos seguir para o nosso objetivo. Vou pegar a pena. Eu tenho que vir pra cá. Tem que ter o switchhook. Pra trocar de posição ali com os diamantes. Yeah. Aqui tem uma negócio de semente de gato. Eu não preciso das sementes. Da palha. Tudo bem. E aqui, ó. Tem esses glóruns quebrando aqui, ó. Rápido. O ancião vai morrer se não nos apressarmos. Se apenas tivéssemos uma Bomb Flower. Uma Bomb Flower é uma flor. Uma flor Bomba, né? O ancião foi enterrado em vivo. Mas gaurons sozinhos não podem tirá-lo daqui. Se apenas tivéssemos a lendária a Bomba, poderemos explodir essas rochas. É. Minhas bombas comuns não quebram essa... Essa pedra. Eu vou precisar voltar pro passado pra encontrar essa... Aliás, desculpa. Ir pro futuro pra... Pra ver se eu encontro elas lá. Então vamos tocar a harpa aqui. Só dá pra acessar essa área aqui, né? Pelo... Pelo passado, né? Pelo presente tem aquelas escadas ali em uma área alta que eu não consigo subir. Do lado direito. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui caminha. Tem algumas escadinhas aqui. Vamos pegar algumas. Tem alguns gaurons aqui andando. Eu não sei se tem alguma coisa aqui. Tem um coração ali. Porque não... Não tá fazendo nenhum barulho diferente. Só que eu acho que essa sala é cheia de nada. É estranha. Não, é que não. Um gauron. Tá, tem uma escada aqui. Tem um caminho por baixo. Opa. Tem muitos caminhos pra eu ir. Aqui, ó. Tem uma parede que eu posso quebrar. Tá vendo? Ih, é um pedaço do coração, beleza? Ah, sim. Eu já sei onde eu tô aqui. Aquela sala ali que dá pra fazer. Calma. Localzinho ali que eu não consigo ir. Tá que eu quero vir depois. Calma lá. Vamos explorar por aqui. Ah, aqui eu vou descer. Ah, sim. Não. Tá certo. Aqui tem um... Balcão 50 rupis. Então, dá, né? Vamos voltar. Vamos descer por aqui. Tem esse localzinho aqui. Uma escadinha pra eu estar descendo. Então... Ativa isso aqui. Pra eu poder atravessar. E olha só onde eu tô. Ahá. 30 rupis. Ok, eu posso cair por aqui de novo. Tá. Aqui não tem nada. Pelo menos não por enquanto. Teria uma árvore ali no... No passado. Ah. Ali tá o castelo. Do grande Moblin, né? A fortaleza dele. A base. Ele apareceu aqui e tá causando problema pros goros. Só que eu não posso ir lá enfrentar ele. Porque a armadilha do castelo dele desaba o peso. E eu acabo caindo. No calabouço dele. Aí eu vou ter que subir tudo de novo. Eu não quero cair à toa. Então... Vamos vir por aqui. Se eu não me engano aqui tem uma fada. Deixa eu ver. É. Mas o que a gente quer é essa pedra aqui, ó. Já equipa a harpa aqui com a mosca... É... Do tempo aqui, né? Ecos do... Vamos lá. Primeira mosca. Ativa o portal ali pra gente voltar pro passado. Ô, Nion. Voltou aqui a harpa aqui sem querer. Não! Meu Deus do céu. Sem querer. Sem querer. Ok. Afada. Tem um rostinho dos goros, né? Eu sempre imaginei que... Dá pra quebrar ali, mas não dá. Ok. Tem nada aqui. Eu também... Deixa eu ver. Essa caverna aqui não tem nada por enquanto. E aqui, ó. Tem uma árvore com sementes... Sementes Pegasus. Elas fazem você ficar mais rápido do que o cavalo... Cavalo lendário. Tá, abra sua bolsa de sementes para usá-la. É... As sementes Pegasus permite que o Link corra bem rapidinho. Acho que é a velocidade... É o dobro de velocidade que aumenta... Dele caminhando. Basta você usar as sementes... Que ele vai embora. Aqui... Vai me levar lá pra onde o Goron está preso debaixo da pedra. Eu vou ignorar esse localzinho por enquanto. Eu preciso dessas sementes... Pra eu poder... Passar pela armadilha do grande imóvel. Aqui, ó. Tá, as sementes... Pô, só tem 18. Ok, tudo bem. Aí eu posso me teletransportar pra aquela árvore agora. Quando eu estiver no passado. Ok, vamos tocar aqui a harpa aqui. Pra gente avançar no tempo. Que a gente já tá na frente, ó. Rapidinho. Vamos lá. Já... Ó, clicou. Usa a semente. Aqui ele fica... Batendo os pés rapidamente. Ele corre muito rápido. Né? Ali tem várias bombas e flowers. Olha só. E aqui tá o grande moblin. E seus capangas. Quem entra no meu... Na minha fortaleza tão... De maneira tão impertinente. Já entendi. Você veio roubar as bombas e flowers. Que eu estou coletando, não é? Isso não vai acontecer. Seu ladrãozinho. Não pense que eu vou deixar você sair vivo. É. Aqui. A gente vai pegar essa bomba grande que ele joga. E quando ela começar a brilhar. A gente joga de volta nele. É. Que está prestes a explodir. As bombas pequenas não funcionam nele. Se você jogar cero demais, ele pode agarrar a bomba e jogar de volta em você. Não é uma luta. Não é uma luta. Eita. Não causou dano. Ok. Eu preciso jogar mais rapidamente. Aí, boa. Ganhei. A cara dele. Não. Não pode ser. Por que eu? E aí? Eu não sei quem é você. De onde você veio. Mas eu agradeço por se livrar do grande moblin. Aquele bandido estava impedindo a gente de cultivar as bombas e flowers. Agora podemos plantar as bombas e flowers sem se preocupar. Pegue isso como agradecimento. Agora, quando eu penso nisso, há muito tempo atrás, um jovem menino salvou o Goron ancião. Talvez você possa ser igual àquele menino. Nós não seremos a incomodá-los da próxima vez que um cara como o grande moblin reaparecer. Obrigado. Ok. Link, seu nome apareceu nas antigas histórias dos Gorons. Suas lendas falam de um grande herói que salvou os Gorons na hora de necessidade deles. O que será que isso significa? Um paradoxo no tempo. Sabe aquela história do Ocarina do Tempo que o Link aprende a canção do tempo? Não, não é a canção do tempo. A canção das... Acho que é a Tempestade? Acho que era. Lá no Moim Kakariko. É basicamente isso. O Link aprendeu com o cara do futuro que aprendeu com o Link do passado. É, muito complicado. Eu vou entrar aqui. E é o seguinte. Essa estátua vai ensinar pra vocês uma mecânica legal. Se você estiver sob os efeitos da semente de Pegasus quando você come uma... E se você pular, você pula mais distante. Peraí, os bichinhos me atrapalharam ali. Ok. Porque a distância do seu salto é bem mais... Vai bem mais longe aqui. Deixa eu equipar uma espada aqui que os... Esquinhos... Estão atrapalhando... Opa! Valeu! Vai recuperar a minha vida. Ah, eu não tenho a chave pra abrir a danja. Tá, eu vou descer aqui então. Ah, se por acaso eu tivesse caído na armadilha do Moblin, né... No buraco eu poderia... Eu posso vir por aqui. Eu ia cair aqui. Eu teria que ir pela direita aqui pra subir de novo. Só que eu quero fazer isso de qualquer forma, porque tem um baú pra eu pegar ali. Um baú secreto. Eu tô com anel equipado? Não, eu não tô. Tô levando dano. Dano alto ali daquele fogo ali. Ah, errei. Olha o chip-chip. Aqui tem um anel. Boa! Ah, nem o coração. Aí, valeu. Ah tá, o caminho é pra cima. Vamos lá, colocar umas bombinhas aqui. E agora? Ah, olha... Ah, vou sair aqui. Ok. Agora eu tenho que voltar, né, lá pra baixo. Pra entrada da... Da montanha. E salvar o Goron. Mas eu tenho que voltar pro passado. Vixe! Eu esqueci. Cadê a... Ah, marcado pra eu voltar. Tem uma aqui perto, peraí. Aqui na casa da Nairo, perto aqui? Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Tinha uma lá na montanha, mas eu acabei descendo. Tá, não tem problema não. Tem uma bem próximo. Eu posso simplesmente me recuperar daqui. Ah, mas olha onde eu fui, parana. Ah, mas olha onde eu fui, parana. Ah, vai. Ó, a árvore tá crescendo aqui, hein. Mas ainda não deu frutos. Tá, agora entrega a bomba aqui, ó. Pra esses carinhos aqui, esses Gorons. Ei! Essa é uma das lendárias bomba flawless. Você não pode me enganar. Esse cheiro é... Bem... Como é que eu posso dizer? Irreconhecível Não irreconhecível Bem reconhecível de uma Bomb Flower Por favor, deixa eu ficar com essa Bomb Flower Ok Obrigado, agora eu posso salvar o ancião Nossa Parece um sapo Ou um gato, sei lá Que é de errado, irmãos? Vocês estavam preocupados comigo? Uma rocha daquele tamanho não pode me machucar Você nos trouxe a Bomb Flower Desculpe te incomodar Essa é a A chave brilhante que eu encontrei No Pico do Norte Eu nem que encontrei a fechadura Então eu vou dar ela pra você Ok, a chave da coroa Vamos cuidar bem Da Bomb Flower que você trouxe pra gente Vamos encher Eu explico isso com elas Ok Bom, agora que ele Tá resgatado Vamos ver Eu posso vir pra aqui Que eu vou sair lá Naquele localzinho Acho que era por aqui É um atalho, né? É pras montanhas Aqui, é No passado Eu poderia me teletransportar também Ih, tem algumas sementes ali Eu vou Ser meia de pegas É sempre uma coisa muito boa Porque faz com que você corra rápido Vou até usar uma aqui Aqui não tem nada Ah, o efeito dela passa, né? Quando você entra na caverna Uma pena Ah, tchau Pera A fechadura A fechadura tá no presente, né? Oh, Maple Ok Que coincidência Ah, vamos entregar o livro pra ela Vou ter que bater nela Ok Ei, aquele livro Esse é o livro emocionante Eu preciso levar pra Sirup Por que a cabeça tem ele? Deixa eu ler O quê? Minha nossa Oh Ah Que emocionante Você pegou a vassoura mágica Ah Eu não sei o que isso significa Mas eu acho que, tipo Se você bater em alguém com ela Ela vai me machucar É mais ou menos isso Que eu quero Ah, é a energia Que tá aqui passando Aqui, né? Obrigado Foi muito bom Pegue esse É a primeira que eu fiz Sirup nunca me deu Nenhum elogio Por isso Vou ficar com esse livro Ok A partir de agora A Maple vai vir voando Num Num aspirador de pó Negócio assim Tá, eu tenho que voltar Eu tenho que ir Pro presente, né? Eu não lembro pra que eu tenho que entregar essa vassoura Acho que tinha alguém Querendo varrer ou limpar alguma coisa Eu não sei Eu vou encontrar virtualmente Tá, vamos ter que passar por aqui de novo Ah, eu corri rápido demais Ok Vamos lá Level 5 Caral Dungeon Ah, Dungeon da Coroa Yeah Só que é o seguinte Meus caras Eu acho que eu vou ficando por aqui Porque essa Dungeon é um pouquinho grandinha Vai levar um episódio inteiro Eu acredito eu Então no próximo sábado Eu tô aqui de volta Pra gente fazer essa Dungeon Yeah Bom, espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele like Se vocês gostaram E não se esqueçam De dar uma passadinha lá no meu canal Se vocês gostaram O link do meu canal Tá aí na descrição Beleza? Eu sou Esu E eu vou ficando por aqui A gente se vê aí no próximo vídeo Próximo sábado Aqui Na Elite Clássicos Valeu Falou Até mais Poi